O agora vereador João Pereira de Amorim, o Juca Amorim do PSC, tomou posse na tarde de hoje ao cargo na Câmara Municipal de Governador Valadares. O parlamentar falou sobre a expectativa desses próximos 14 meses de mandato. Uma batalha judicial travada desde 2020. Iniciou-se em 2020, logo após as eleições. E iniciou-se três processos, os nossos advogados entraram e dois anos e dez meses. Finalizou agora com uma vitória surpreendente, porque foi a primeira vez na história de Valadares que houve nulidade de votos. Então, mudou toda a totalização. Antes, quando aparecia o nome de alguém, nessa nova retotalização já não aparece mais. Então, é algo bonito para Valadares. E ontem ela foi concretizada. Ontem nós tomamos posse, fomos diplomados como vereador eleito, não suplente. Vereador eleito da cidade de Governador Valadares. E aí